Fala pessoal, Motodextrino aqui, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Essa semana aqui nós fomos surpreendidos com uma novidade do nosso portal de convocação, onde estava comumente aparecendo dois portais de éteres, mas agora nós temos aqui convocação da ascensão, ou seja, um portal no qual, onde, caso seja necessário para você, você pode aqui tentar fazer algumas convocações para conseguir itens de ascensão. E aqui nós temos vários itens, como vocês estão vendo aí na barra de rolagem que está passando. Nós temos itens de ascensões 4 estrelas, nós temos itens de ascensão 3 estrelas, temos também alguns emblemas, e o principal, que agora apareceu, que são os livros. Então temos aqui dois livros disponíveis, infelizmente, pelo que eu vi, nós não temos aqui os livros azuis, o que realmente pode fazer uma diferença muito grande, até porque os livros azuis também são interessantes, e é bom que eu vou aproveitar para explicar para vocês a diferença novamente de cada livro, e de que cada livro pode fazer, certo? Além disso, nós também vamos falar um pouquinho mais sobre a atualização de setembro, que já apareceu, mas eu vou falar logo depois que terminar esta parte aqui com vocês, beleza? De último, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no canal, pedir para você deixar um like, para fazer com que esse vídeo possa se enxergar a mais pessoas que tenham interesse nesse perfil de conteúdo. Se prepara aí que o vídeo já vai começar. Então vamos lá, meus amigos, vamos dar continuidade ao nosso vídeo, como vocês estão vendo, essa é a arte conceitual que existe dentro do portal de convocação da ascensão. Como eu disse inicialmente, é um portal no qual, onde existe itens de ascensão, para que você possa subir o nível dos seus heróis, seja para heróis quatro estrelas, que é o que demanda, por exemplo, aqui a lâmina oculta, como também as opções dos livros aqui, que eu vou já entrar em detalhes com vocês. Então, como vocês sabem, cada item desse aqui é para upar um tipo de elemento, tá? E eles fizeram aqui também a complementação de heróis de treino e também de alguns emblemas, tá? Mas vamos lá, muita gente me pergunta qual é a diferença dos livros, tá? Aqui, como vocês podem ver dentro deste portal, nós temos dois tipos de livro, tá? Nós temos o livro verde, no qual esse livro verde aqui, galera, tem em duas características. Tem o de cinco estrelas, que é o que está disponível aqui, ok? E nós temos também o de quatro estrelas, ok? O de quatro estrelas, a única diferença é que ele oferece menos benefícios comparado ao seu irmão maior, que é o de cinco estrelas. O de quatro estrelas aqui, ele oferece três botões, que são esses aqui, que são os emblemas dourados, tá? O que esse emblema dourado faz? No caso, esse emblema dourado, ele te oferece a possibilidade, em um dos caminhos de emblema, você simplesmente usar o emblema dourado e não ter nenhum custo adicional. Ou seja, você não gasta nem comida, nem ferro e nem os emblemas que são necessários para você poder fazer uso deste botão, certo? Então, quando você está precisando lá no último nó, né? Que no caso, o último nó, o que ele faz? São 250 emblemas, correto? Fora que tem a comida e também tem o ferro, tá? Então, se você usa esse botãozinho aqui, você simplesmente anula todo e qualquer tipo de gasto que possa vir a ter, certo? Basta usar o botãozinho amarelo e aí o caminho da emblemagem é finalizado. A minha dica e a minha sugestão é que vocês sempre usem, se caso vocês queiram upar o seu herói até o nível 20, sempre utiliza no último nó, porque aqui você vai ter uma economia de 250 emblemas e isso realmente é muita coisa, tá? Aqui, no seu irmão maior, no caso, que são os de 5 estrelas, tá? Ele vai te oferecer, em vez de 3, ele vai te oferecer 10 emblemas dourados. Então, realmente, isso aqui, dependendo da situação, você pode ter uma economia gigantesca de 2.500 emblemas, tá? Por isso que a minha dica fica pra vocês sempre utilizar os nós aqui dentro do último nó que você possa precisar. Ah, Malto, mas eu não preciso chegar no nível 20 com o meu herói. Onde eu poderia usar a outra alternativa é usar aonde exige 125 emblemas, tá? Normalmente, são no nó 7, se eu não me engano, também no nó 19 e no nó 10. São esses aqui, 7, 10, 19 e o 20 aqui, que é 250. Esses são os nós que demandam muito mais emblemas de você e a gente sabe que emblema tá escasso. Então, se você pegou esse livro aqui, deixa nos comentários e é um livro excelente que, com certeza, vai te ajudar muito aí na sua jogabilidade, beleza? O outro livro que nós temos aqui é este livro aqui, que é o livro branco, tá? Este livro é o livro de ascensão, ok? O que esse livro vai fazer? Ele vai te permitir que você possa subir de nível o seu herói. Vamos supor que você está com um herói que está no 370, um herói 5 estrelas, tá? A minha sugestão é que você sempre utilize esse livro com heróis de 5 estrelas. O que você vai fazer? Pra você subir de nível, você vai precisar, se eu não me engano, é 706k de comida, né? Você gasta uma lâmina de damasco, também um tomo e aí, dependendo do elemento, você vai gastar 6, né? Ou tabardos, ou dardos, ou tônicos, dependendo do elemento que você vai precisar. E também ainda tem as ferramentas menores, né? Que, no caso, são os itens de ascensão 3 estrelas, que também se gastam, ok? Então, é um gasto grande. Muitos itens e também muita comida pra que você possa vir a subir esse herói do nível 370 para o nível, né, 4 barra 1, que é o último estágio de ascensão. Utilizar esse livro aqui, certo? Que é o livro de 5 estrelas. Lembrando que ele não tem na versão 4 estrelas, o livro branco só tem na versão 5 estrelas. Você vai conseguir fazer essa ascensão sem gastar nenhum item, tá? Então, você não gasta comida, você não gasta lâmina, não gasta tomo e nem gasta os 6 itens de ascensão 4 estrelas, que a gente sabe que é difícil de juntar. O jogo não está facilitando isso pra gente, porque está cada vez mais complicado conseguir itens, seja via titã, seja via baú de torneios, baús de guerra. Está mais complicado da gente conseguir esses itens, tá? Então, é um livro também fabuloso, que pode sim te ajudar muito a você subir o nível dos seus heróis, tá bom? E o outro livro que eu vou ficar devendo aqui, porque, enfim, eles não colocaram, é o livro azul, né, que aqui o livro azul, ele também tem duas versões. Ele tem sua versão 4 estrelas e a versão 5 estrelas. O que a versão 4 estrelas faz? Ele vai te dar 5 níveis, certo? Direto. Então, por exemplo, você está com o seu herói ali no 4 barra 75, né? Então, está quase finalizado, né? Se você usa este livro aqui, você vai fazer com que o seu herói chegue no 4 barra 80 sem nenhum custo. Então, isso aqui é o que o livro 4 estrelas faz. E o livro 5 estrelas é simplesmente fabuloso. Aonde ele estiver, ele vai oferecer o nível máximo para o seu herói. Então, a minha sugestão também é que você utilize este livro para situações que você tenha, por exemplo, um herói que você acabou de usar o livro branco. Vamos lá. Então, se você faz o livro branco aqui, você faz o quê? Faz com que este herói fique aqui no 4 barra 1, correto? Sem gastar. Então, quando você pega e coloca este livrinho aqui, você vai fazer este herói chegar no 4 barra 80 sem custo nenhum. Então, este livro para mim é um dos melhores do jogo, tá? Porque a grande dificuldade que às vezes a gente tem é de subir os heróis. Na verdade, pelo fato de termos dificuldade de conseguirmos alguns heróis que são realmente excelentes, porque as convocações não estão fáceis, subir este herói rápido que é a grande complicação da grande maioria dos players. Até porque quando a gente não consegue heróis fáceis, o que acumula? Acumula item, acumula emblema, não é? Então, tudo isso que eu falei aqui agora acumula. A gente acaba sobrando um pouco mais, porque realmente se não tem herói, eu vou usar onde? Não é verdade? Então, este livro é fabuloso também, o azul, beleza? Então, que finalizando a parte com relação ao portal de convocação e de ascensão, é um portal interessante? Sim, porque vai que você tem a sorte de conseguir, não é? Alguns destes itens aqui podem te ajudar, sim, dentro da jogabilidade. Lembrando a todos vocês que nós ganhamos, né, aqui alguns itens, olha só, tá aqui mostrando pra vocês, nós ganhamos 20, ok, via mensagem. E também aqui dentro do portal de convocação dele, nós ganhamos aqui, né, só que foi ontem, eu não consegui mostrar pra vocês, ontem nós ganhamos mais 5. Então, por esse motivo, eu tenho 30. Então, Malto, como é que você vai fazer? Você prefere, você prefere aqui que tenha, você vai fazer os 30 aqui? Eu disse, não, gente, eu não vou fazer, tá? Eu vou preferir acumular aqui pra chegar nos 90, e aí, dessa forma, eu consigo fazer um X10. Eu tenho mais chance, né, de conseguir, até porque eu economizo aqui 10 cristais azuis, ok? Esses cristais azuis aqui, você só consegue comprando ou o jogo te dando, tá? Então, por esse motivo, como eu estou também, meio que, controlando um pouco mais os heróis que eu possuo aqui pra subir o nível, não estou necessitadamente e urgentemente precisando de algum item específico. Então, eu vou acumular pra que eu possa fazer X10, e assim eu tenho a maior chance de conseguir alguns itens interessantes, principalmente os libros, que são o grande interesse que eu tenho aqui, tá bom? Então, no portal dos éteros, eu sou muito azarado, eu não consigo ganhar aquelas bolotinhas, que é o que você ganha 5 bolotinhas de uma vez só, eu não consigo. Todas as vezes que apareceu, eu nunca ganhei. Sim, eu consegui ganhar uma, uma eu ganhei, mas só as 5, que é o combo, eu não consigo de jeito nenhum. Tem gente que já me mostrou que ganhou 2 combos no X10, então, por esse motivo, já que são mais convocações, a probabilidade ali de conseguir sair alguma coisa pra mim, né? Minha cabeça é isso aí, certo? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês, só pra finalizar a parte do que que pode vir, né? Com relação aos percentuais. Olha só, o combo de ascensão raro, que no caso são os de 3 estrelas, é 50% de chance. O épico, né? Aqui, o raro, desculpa, são um dos emblemas, tá? O épico aqui é o item de ascensão 4 estrelas. O lendário tem 10%, é um percentual significativo, tá? E aqui, o combo do super emblema e do super ascensão são os livros, só 0,5%. Então, olha só como o percentual é bem desonesto se tratando dos livros, né? Até gostei aqui do percentual para 4 estrelas, né? Pros itens de ascensão 4 estrelas, tá muito bom, tá? Então, se você estiver precisando, é um bom portal, sim, pra você tentar as suas convocações, beleza? Bom, pessoal, aqui agora na segunda parte do nosso vídeo, é que saiu hoje uma atualização de saldo de balanço, né? Então, vou aqui tentar entrar em detalhes com vocês e explicar o que foi que de fato aconteceu, né? Muitas pessoas já falaram aqui comigo, fazendo perguntas e tudo. Então, vou fazer um vídeo 2 em 1 aqui, certo? Como vocês podem ver, essa atualização saiu há 2 horas, então é bem recente, tá? É de hoje mesmo, ok? E o que essa atualização faz? Atualização no saldo de maneira geral com relação aos heróis, né? Normalmente são nerfs e podem ser buffs. Pelo que eu já li aqui na descrição em si, veio coisa boa, tá? Então, pra quem tá esperando nerf, não foi dessa vez, tá? Só veio buffs aqui pros heróis, então vou tentar entrar em detalhes quais foram as famílias e os heróis especificamente que conseguiram estas melhorias, tá? Começando aqui pelos heróis das lendas. Quem são os heróis das lendas, galera? As lendas são os heróis de mês, tá? São os heróis de mês. Então, todo ano eles lançam 12 heróis, tá? Onde esses heróis aqui, depois que passa o ano, eles ganham uma família, tá? Então, eles fazem parte aqui das lendas, ou seja, observem aqui que as bonificações para os heróis lendas, ou seja, os heróis de mês que já tem traje. Então, isso aqui é específico para os heróis de mês que tem trajes, ok? O que que acontece? Lendas 2017, 2018 e 2019. Então, são três famílias aqui, tá? São de 17, 18 e 19. Os seus trajes, anteriormente, eles tinham aqui as bonificações de 5% de ataque e defesa, 10% de saúde e 5% de geração de mana, ok? Agora, eles terão 21% de ataque e defesa, 38% de vida e 5% de geração de mana. Então, desta forma, ok? Tem alguns heróis de mês que são, sim, muito interessantes, mas eles perderam um pouquinho de força devido a sua defasagem de status. Mesmo ele tendo aqui, como era antigamente, a questão da bonificação que era 5, 5, 10, 5, né? De ataque e defesa e mana 5% e 10% de saúde, não era o suficiente para enfrentar esses novos heróis que estão saindo, que estão absurdos de forte, certo? E aí, com essa melhoria que ele apareceu aqui, tem um significativo aumento nos seus status. Então, por exemplo, heróis como o Escavador, certo? Heróis como, por exemplo, o Drake Fong, que eu tenho aqui no meu time, né? Heróis como, por exemplo, a Seixar, que acabou de aparecer, né? Acabou de aparecer a Seixar agora na Troca de Almas. Se nós soubéssemos dessa informação, muito provavelmente eu poderia até indicar para vocês a Seixar, não é? Porque não falei muito bem dela, porque eu gosto da proposta dela, mas como eu comentei lá na minha live, se você não assistiu, está disponível também aqui no canal. Ela ficou com seus status um pouco defasados, então, beleza, ela dissipa, maravilha, ajuda bastante, mas ela não consegue ser mais uma finalizadora, então talvez isso possa ajudar muito, tá bom? Temos também aqui, por exemplo, o Perseu, que é um grande herói hoje, tá? E até porque, observem que nós não estamos tendo mais o evento da Taberna das Lendas, talvez por essa atualização que já estava aqui dentro do script deles, né? Eles já planejavam fazer isso, essas melhorias no traje, e aí estavam aguardando para soltar e depois reformular todo o evento para mudar um pouco as características, e assim a gente ter o tipo um evento novo, mas um evento velho, né? Basicamente ele vai ficar novo por conta das melhorias dos status, acredito que eles vão, pode ser que eles modifiquem um pouco da dinâmica, mas acaba sendo, entre aspas, um evento novo, porque de fato os heróis ficaram bem melhores, tá? Nós temos também aqui a questão do traje do Hansel, tá? Tá aparecendo aqui Johnzinho, mas é o Hansel, que é o herói 4 estrelas que apareceu aqui, tá? E antigamente as bonificações eram 3,3 para ataque e defesa, 6 para saúde e 1% de mana. Agora ele vai ficar com seus status, como eram aqui os heróis da família clássica, né? Que no caso eles ganham 5,5,5, né? Ataque, defesa e geração de mana respectivamente, e 10% de saúde, tá? E também ainda tem alguma informação adicional que ele fala assim, Agora corresponde aos valores de bônus de fantasia e de outros festivales do desafio. Anteriormente apenas Hansel tinha o bônus de fantasia menor, então isso aqui foi meio que uma correção. Quando ele saiu o traje dele, eu também achei isso bem justo, tá? Aqui no caso é a Alexandrina, tá gente? É uma heroína de mês também, só que ela não entra nessa cota, por quê? Porque ela não tem traje, tá? Mesmo sendo uma heroína, eu acredito, de 2020, mas também não entra dentro dessa perspectiva. Ela teve aqui melhorias na sua cura básica e na sua capacidade de cura normal. Lembrando que a cura inicial dela agora é 23% e podendo chegar a 47%, dependendo da quantidade de escudos de gelo no tabuleiro, tá? Bayong também é um herói de mês mais antigo, só que ele também não tem traje, só pra lembrar. Onde agora o dano dele antes era 320, passou para 370. Enxofre, galera, aqui é o herói novo, né? Aqui é o Brainstone, tem muitas pessoas que não gostam de chamar de Chofre, mas enfim, foi o último herói aí que tá badalando aí o vermelho muito forte. Eu tentei convocar lá, mas ele não veio pra mim, certo? Que saiu no portal do pacto. Aqui ele teve melhorias pontuais com relação aos seus status básicos. O mesmo vale para Ferros, tá? Que também teve melhorias pontuais nos seus status básicos. Aumentou um pouco mais o seu dano, ok? E o dano de sangramento também dele foi aumentado. Esse herói, com certeza, eu queria muito no meu time, porque eu não tenho um debufador de defesa elemental verde de vergonha. Então ele, com certeza, me ajudaria muito. Pro meu amigo Hernani, um salve especial pra ele aí, que também tem o seu Príncipe Sapo. Tá empolgadaço aí, porque eu pôo o Príncipe Sapo e agora ele vai ganhar melhorias. Então, Hernani, deu sorte, meu amigo. Bora lá. Antes, o dano dele aqui era 180, passou a ser 230. E a redução de geração de mana dele aumentou de menos 24 para menos 34. Tá? Então isso aqui é muito bom. A quantidade de mana recebida por dano de veneno aplicado aumenta também. Então, bem legal também. Vai ganhar mais geração de mana. Vai poder ativar mais rápido também. Aqui no caso onde tá descrito graça, é a Grace, tá? Que é uma heroína de mês também. Agora ela passou a ser ainda mais interessante, tá? Depois do meu Peridoto, muito provavelmente, eu já vou passar pra Grace. Porque ela é uma heroína que bate em 3, é rápida. Então ela vai sim. Eu já acho que ela é muito boa, né? Vejo até meu parceiro Punisher sempre usando ela nos seus ataques. Então ela vai ficar ainda mais interessante. Pra quem tem a Grace, se deu muito bem, tá? Cavaleiro Verde também teve melhorias significativas aqui. Aumento no seu percentual de dano, certo? Percentual a mais aqui pra ele ressuscitar. E aqui o dano que ele vai causar quando ele morre, quando está com a sua habilidade especial ativa, aumentou também. Então, muito provável que a gente possa encontrar mais Cavaleiros Verdes nas defesas. Porque essas melhorias são muito boas, principalmente colocando ele na defesa, tá bom? Aqui o Ignasi, que é um herói que faz parte da Contenta de Elementos, só que da Contenta Vermelha, né? Teve melhorias pontuais aqui nos seus status também, tá? Temos aqui o Monstro de Nove Cabeças também, que recebeu melhorias nos seus status básicos, ok? Aqui o traje, né? Tá, Norns. Galera, esse traje aqui vai postular no mínimo entre os Top 5 ou Top 3 de heróis amarelos. O que a SG tá fazendo aqui é um ponto positivo do meu ver, certo? Por que que eu tô dizendo isso? Porque, conforme ela vem sempre lançando heróis novos, né? Os heróis antigos vão ficando simplesmente pra trás, não é? Sendo que, quando a gente coloca um traje, a proposta em si é pra melhorar um pouco os heróis. E aí, o que foi que aconteceu aqui dentro do traje da Norns, assim como aconteceu também no traje do Salmon Lock, né? Eles modificaram a velocidade de mana, que eu achei muito ruim. Cara, o Lock, o Salmon Lock é um herói um pouco estratégico, mas dependendo da situação, se você não enfrentar a equipe exatamente correta, fica complicado de vencer o cara, né? Utilizando o Salmon Lock. Beleza que ele tem sim o seu lado estratégico, não discordo, mas é muito situacional e eu não curto heróis dessa forma. Eu gosto de usar heróis que sejam híbridos, que eu sempre falo pra vocês de tentar utilizar ele em vários cenários possíveis, tá? A Norns não é diferente. Ela, com essa proposta aqui, ela seguramente vai ficar entre o Top 3 de heróis amarelos do jogo, que batem em 3, sendo bem claro, tá? Os que batem em 3 adversários, ok? Porque ela sendo média e causando esse percentual que ela causa, fora que ela teve melhorias nos seus status também, não é aqui? Reduziu um pouco a defesa, mas aumentou o ataque, vai ficar absurdo. Principalmente ela combinada, por exemplo, com o Leônidas Traje 1, tá? Leônidas Traje 1 faz o que? Reduz defesa pra amarelo, né? Até combinou aqui a corzinha do pincel que eu tô usando, tá? Isso aqui, usando o Leônidas primeiro e depois a Norns, é certeza que você vai matar um lado. É o mesmo combo que eu comumente faço quando eu uso a Pantera sem Traje, né? Que eu posso dissipar, caso seja necessário, os 3 alvos ou de alguma coisa, né? E também, utilizando junto com o Furacão, que é um herói que bate muito forte. Então, é assimilar o combo aqui que eu faço no roxo. Tá aparecendo agora aqui a proposta para o amarelo. Então, muito feliz aqui. A minha bronca que eu fiz quando eu falei da análise do Traje foi exatamente isso, que o Traje é fabuloso, porém, tinha meio que estragado um pouco o Traje porque ela tinha se tornado lenta. Até comentei que em Guerra de Mana Rápida ela seria absurda. Agora, com essa redefinição da velocidade de Mana dela, ela com certeza se torna muito mais útil em vários cenários dentro do jogo. Se você pegou a Norns, deixa aqui nos comentários pra eu te dar os parabéns e dizer que estou com um pouquinho de inveja de você, tá? Vamos aqui, continuando, o Ryan. O Ryan aqui, galera, é aquele herói que faz parte dos Matadores, se eu não me engano, tá? É aquele herói azul que tem um escudo gigante. Então, assim, ele é um herói que ficou meio que pra trás, né? Os heróis Matadores, de fato, quando apareceram, eram heróis interessantes. Lentos, porém, interessantes, né? A velocidade de Mana deles é um pouco diferente. Eles ativam com 11 pedras. Tem uma proposta na qual eles podem, dependendo do tipo de passivo deles, eles podem ganhar Mana e Vida, então isso pode ajudar você a acelerar a ativação deste cara. Tá? Então ele mudou aqui os seus percentuais. O dano também que ele vai causar por efeitos de status aumentou. E o limite máximo dele também aqui aumentou. Ganhou melhorias de modo geral nas suas habilidades especiais. Rox é uma heroína que eu possuo aqui, que não faz parte da contenta de elementos, só que dos verdes, tá? Mais uma vez, a Rox tá ganhando melhorias. Os caras não têm limite, mas enfim, vamos lá. Essa daqui eu me beneficiei, então, maravilha pra mim. A Sorrow, Sorrow é uma heroína do pacto, tá? Uma heroína bem chata de enfrentar. Que tem aqui minions que quando eles morrem, né? Eles causam dano na gente, tá? Então teve melhorias nos seus status e na força dos minions também, tá? Talassa é uma heroína das inauditas, ganhou melhorias de maneira de status. Tremor também é um grande herói, tá? É um ótimo suporte azul que pode te ajudar muito em vários cenários do jogo, principalmente em guerras de equalizador. Esse carinha aqui, junto com o Erlang Scheng, é o tipo de combo perfeito pra defesa, tá? Vai ser muito interessante pra quem tem esses dois, montando a sua defesa com esses dois heróis. Vai causar um dano absurdo, tá? Muito alto mesmo, ok? Teve melhorias nos seus status básicos, né? Teve aqui melhoria na cura, também teve melhoria na duração do dano removido, e também teve aqui no dano que ele causa, depois que você possa vir a dissipá-lo, né? No caso, sem dissipar, você recebe 500 de dano agora, e se você dissipar, você vai receber 800 de dano. Lembrando que eu disse pra vocês que o combo do Erlang Scheng pode chegar também a quase 700, acho que é 797 eu já vi. Então imagina só, Erlang com esse cara aqui, são aproximadamente, galera, 1.600 de dano, só quando o buff do equalizador passar dentro da guerra. Então realmente vai ser muito difícil de enfrentar esses caras, tá? Temos aqui também o Victor, né? Que iremos começar aqui com o Morlov, já já, no final do mês. Ele também ganhou melhorias aqui no seu status, não, no seu status, não, perdão, nas suas habilidades especiais, né? Algumas melhorias pontuais aqui que teve. Eu também acho que o Victor é um herói que tá bem defasado. O traje dele eu considero bem melhor, né? Porque bate em 3, vai bater um pouco mais forte, e o roubo também de vida vai ser um pouco maior, e a duração desse roubo, né? Vai durar um pouco mais de tempo também, tá? Então basicamente foram essas as mudanças, né? Dessa vez só foram buffs, o que é muito bom, né? Alguns heróis aí que estavam de fato um pouco mais pra trás, alguns heróis que, na minha opinião, também não precisavam desse buff, mas enfim, coisas de SG que ela sempre gosta de aprontar com a gente, beleza? Se você foi um dos beneficiados desses buffs, deixa aqui nos comentários pra gente poder comentar um pouco mais, e gostaria muito de agradecer por você ter ficado aqui até o final do vídeo, certo? Não esquece de deixar o like e compartilhar esse vídeo com seus coleguinhas pra que a gente possa ajudar mais pessoas também com esse conteúdo, tá bom? Um abraço pra todo mundo e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho